Bem, a gente vai falar de Egito Antigo, formação da civilização egípcia no contexto geral e um historiador muito famoso da Antiguidade, talvez o mais antigo historiador que existe aí nos termos históricos foi Heródoto e ele vai falar o seguinte, o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa célebre frase de Heródoto fazia referência direta a todas as questões que envolviam o surgimento da civilização egípcia ou seja, nós temos dentro do Egito Antigo, do surgimento da civilização em si, um processo em que o Rio Nilo era extremamente importante sempre foi e até os dias de hoje é extremamente importante para o desenvolvimento do Nilo no contexto geral. Então, quais foram aí as condições que levaram ao surgimento dessa civilização? O Rio Nilo, ele vai possuir aí, ele possuía na época um sistema regular, um regime regular de cheias que vai irrigar o solo durante os meses de julho a novembro, possibilitando aí uma fertilização desse solo e consequentemente fazendo com que a agricultura nessa região se desenvolva de maneira muito mais significativa. A organização do trabalho humano se dá a partir do momento que os homens percebem que se eles começassem a utilizar-se da natureza como mecanismo de subsistência seria muito mais fácil trazer aí uma organização social e política com base em tudo aquilo que estava se desenvolvendo. Então, a força das águas, ela precisava ser controlada, ou seja, sobre essa força das águas foi empregado o trabalho humano então organizou-se várias frentes de trabalho para que houvesse aí uma modificação de todo esse contexto aí do sistema de cheias do Nilo. Então, eles começaram a construir diques, começaram a construir barragens que levavam água até outras regiões. De acordo com a história, nós temos todo esse processo acontecendo já nas primeiras civilizações ali, né, quando o Nilo, ele possibilita o surgimento dessa primeira civilização. Então, nós temos aqui uma região, essa área em vermelho é a região onde o Nilo, ele é muito... Aliás, onde o Nilo não, onde o Egito torna-se muito mais produtivo porque é uma região mais fria. Nós temos de um outro lado aqui a região desértica, então você tem várias características do clima dentro do Egito antigo e o Nilo cortando essa região aqui. Portanto, onde o Nilo alcançava, as suas margens eram extremamente férteis. Isso significa que o Egito vai ser dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Então, na região do Alto Egito, você tem normalmente o desenvolvimento da agricultura, mas é lá no Baixo Egito, nessa região do Delta, que essencialmente nós teremos aí todo esse desenvolvimento mais grandioso da agricultura no Egito antigo. Por quê? Essa região aqui do Delta, onde fica localizada aí as pirâmides de Gizé, você tem possivelmente uma agricultura que se desenvolve de maneira muito melhor, principalmente pelo fato de o Nilo banhar aí uma região muito maior. Ao contrário aí do Alto Egito. Então, nós temos uma civilização que surge da seguinte forma. São dois reinos, onde um grupo de pessoas começa a se estabelecer e aí, ao longo da história, nós vemos que eles acabam unificando essa região. Então, o Egito antigo, ele basicamente vai se criar, se fortalecer as margens desse rio, o rio mais importante aí para a história do Egito. E essas margens aqui, que têm uma característica mais esverdeada, são essencialmente essa parte onde, necessariamente, o rio vai abranger, vai levar uma certa fertilidade. E aí, consequentemente, nós teremos uma civilização que torna ali o desenvolvimento agrícola cada vez mais latente e importante. Nós temos, dentro desse Egito antigo, a formação do Egito, ela acontece no nordeste da África, lá no extremo nordeste da África. As margens desse rio superimportante, que é o rio Nilo, a população começa a se fixar. Então, nós temos várias obras que acontecem para que essa população possa melhorar as suas condições de vida e, posteriormente, nós estudarmos o Egito como uma grande civilização. Então, são construídos diques, canais, que levam a água a outros lugares, fazendo todo o processo de irrigação que, nos dias atuais, são feitos pelos mais variados mecanismos tecnológicos. No primeiro momento, nós temos as construções de pequeno porte, que são feitas de forma comunitária. Então, a comunidade ajuda. E, no segundo momento, obras muito mais grandiosas, muito maiores, que compõem uma organização muito complexa do trabalho humano em um contexto geral. Certo? Então, o homem começa a organizar o trabalho, a ordenar, a dividir o trabalho humano a partir do surgimento dessa grande civilização. Nas questões econômicas, nós temos a base geral dessa economia, que é a agricultura. Então, os caras cultivam cevada, trigo, legumes, árvores frutíferas e outras coisas. Então, dentre todos os grãos e todas as coisas que eles cultivavam, a base agrícola vai ser de fundamental importância, além da pecuária, a criação de porcos, de cabras, de bois, cavalos, que são os cavalos, principalmente, alguns animais, são trazidos pelos povos ixos. É um povo que ajudou na formação do Egito Antigo. O Estado vai ser o grande proprietário de todos os meios de produção. Então, todo o meio de produção está concentrado inteiramente nas mãos do Estado. Então, forma-se um Estado teocrático, que é o Estado baseado na figura do faraó, no caso do Egito, e, consequentemente, esse faraó tem o domínio religioso e político, por isso é um Estado teocrático. E os excedentes são recolhidos aí e depositados nos grandes armazéns desse Estado. Tudo isso gera, posteriormente, uma distribuição que não vai ser de maneira igual. Aqui uma representação do que era a cidade egípcia, a cidade egípcia provavelmente ali no vale do Rio Nilo. Nas questões políticas, nós temos aí, em um primeiro momento, o surgimento de nomos, que são comunidades independentes. Então, esses nomos, basicamente, eles são fixados ali nas margens do Rio Nilo e começam aí a se fundir com outros nomos e dão origem às primeiras cidades no Egito Antigo. Então, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, nós temos a existência de dois reinos dentro do Egito. O Alto Egito, ao sul, como eu mostrei para vocês no mapa anterior, e o Baixo Egito, ao norte. No caso do Baixo Egito, ele sendo muito mais fértil e produtivo que o Alto Egito em si. Certo? Então, em 3.200 anos antes de Cristo, nós temos um processo de unificação. Então, o faraó Menés, o rei Menés do sul, ele vai conquistar o Egito, ao norte, o Alto Egito, e vai unificar, formando aí apenas um reino. Então, de Alto e Baixo Egito, continua existindo essa ideia de Alto e Baixo Egito, só que agora é unificado sob o mesmo regime teocrático, então, sob uma única teocracia. Certo? Então, o Menés, ele vai conquistar e vai se tornar o primeiro faraó do Egito. Então, ele dá origem a uma monarquia extremamente poderosa e pautada nessa ideia de unificação entre a religião e a política que forma aí o Império Teocrático. No Antigo Império, cerca de 3.200 anos antes de Cristo e 2.300 antes de Cristo, nós temos algumas características. Então, são construídas as grandes obras, como as pirâmides do Vale de Gizé. A maioria da população vive na servidão coletiva e trabalha na agricultura e nas grandes obras públicas, que são as construções aí em geral. Nós temos uma forte burocracia estatal, então o Estado é responsável por todo o processo de criação de leis e torna-se extremamente burocrático. Em 2.300 antes de Cristo, as péssimas colheitas aliadas aos altos impostos vão causar diferentes rebeliões em diferentes localidades, que vai levar aí o Antigo Império ao fim, à ruína. No Médio Império, entre 2.050 e 1.750 antes de Cristo, nós temos um período em que o faraó perderam o poder dentro do Egito. Então, eles perdem o poder. Depois de tanta luta, eles acabam restabelecendo dentro do Egito a organização anterior e aí é o período de crescimento econômico e territorial. Dentro desse crescimento econômico e territorial, nós temos aqui os Ixos vindos da Mesopotâmia e os Hebreus da Palestina, que penetram dentro do Estado Egípcio e aí o processo de migração traz muitos problemas sociais e políticos. Chegando aí ao fim desse Médio Império, nós temos o surgimento de um novo império. Dentro desse novo império, que vai aí de 1580 a 1080 antes de Cristo, inicia-se o processo de expulsão dos Ixos, será aí o período mais rico de desenvolvimento dos egípcios. Nós temos também uma parte da história muito bacana, que é a questão da fuga ou a saída dos povos hebreus, do povo hebreu do Egito. E aí é onde nós temos o processo do Êxodo, que os hebreus haviam sido escravizados por cerca de 300 anos e aí essa escravidão acaba com o Êxodo. Nesse novo império são implantadas novas técnicas de utilização do cavalo e do ferro como mecanismos de guerra e também como mecanismos para melhorar a atividade agrícola. Então nós temos uma conquista da Fenícia e da Síria ao norte que chega até o vale do rio Eufrates por parte dos egípcios. Então é um momento de extremo brilhantismo. Dentro dessa fase nós ainda temos todas as questões onde as grandes obras acontecem. Então as obras faraônicas como elas ficaram conhecidas. Os templos de Luxor, Karnak e Abusimel são construídos. A Menófis IV, ele tenta implantar o monoteísmo no Egito, que era uma sociedade extremamente politeísta, mas não dá certo e Tutuacamon vai permitir o politeísmo após a morte de A Menófis IV. Está aqui a imagem do templo de Luxor, um templo religioso egípcio. A Baixa Época, dentro da política, nós temos também várias divisões. E essas divisões pegam vários momentos da história egípcia. A Baixa Época vai do Renascimento. Aliás, a Baixa Época pega de 1080 a.C. em diante e é caracterizada pelo declínio do Império, ocasionada pelas disputas internas e os ataques externos. Nós temos dentro da história da humanidade todo esse processo em que os problemas internos, eles necessariamente são os grandes causadores da ruína desses impérios. Inicialmente, nós temos também o enfraquecimento do poder central e a independência dos nomarcas. E dentro também desse sistema político, o Renascimento Saíta e uma breve recuperação e o grande desenvolvimento comercial e artesanal do Egito. Houve um intercâmbio comercial e cultural muito grande com a Grécia, o que vai provocar mais para frente, cerca de 525 a.C., uma invasão dos persas na Batalha de Pelusa e os caras serão dominados, posteriormente pelos macedônios, gregos, romanos, bizantinos e árabes. É nesse processo todo que o Egito deixa de ser o Império e aí, consequentemente, a formação da monarquia egípcia passa por esse sistema de pirâmide. Então, nós temos uma pirâmide social, que é bem desigual, Então, uma sociedade despótica e autoritária, pautada em uma teocracia, onde centraliza-se o poder político com o poder divino e aí as outras classes sofrem com a desigualdade. É uma sociedade estamental, ou seja, não existe mobilidade social. Essa sociedade é estática. Então, aqui está a divisão básica de como funciona aí uma sociedade, aliás, essa primeira civilização e, posteriormente, todas as civilizações pegarão como base essa pirâmide social. Certo? 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 Certo?